Antes de começar o vídeo, o desafio dos 3 segundos para deixar o like. Um, dois, três. Conseguiram? Se conseguiram, vamos fazer a explosão de like junto comigo. Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Que? Então, bora lá. Pedro, let's play. Ok. What's up? Hoje a gente tá aqui pra abrir essa caixa da Eve. Aqui. Então, bora lá. Bora lá, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Já deixou no jeito aí, né, o plástico. Essa Eve é a pelona, né, ó. 190 de vida e 80 de dano aqui. Nossa. Muita pelona. Eve, vi. Aqui. Nossa, muito bonita essa carta. Também achei. Já vou proteger aqui. O protegente é de colocar lá na sua pasta, né? Aham. Então, vamos lá. Os pacotinhos. O que vai abrir primeiro. São quatro, né, pacotinhos? Quatro pacotinhos. De qual que é? De espada... Escudo, rixa e escuridão incandescente. Essas caixas vêm aleatórias, né? O tipo de pacotinho? É, geralmente é aleatório. Antes não tinha vindo escuridão incandescente. Qual você vai abrir primeiro? Antes era três espadas escudo e um rixa rebelde. Deixa eu ver. Arruma aí na ordem que eu vou passando pra você. Ah, tá na sorte. Vocês não tão vendo, ele tava com o olho fechado. Tá na sorte. Vai. Primeiro, Snorlax Vimex aqui. Vamos abrir. Mewna. Hoot. Hoot. Salandit. Pegador de Pokémon. Morpico. E Energia Metal. Energia Metal, acho que você nem tem muita, sabia? Eu não tenho nem. A gente tava organizando ali. Charizard Vimex Shine. E, vamos lá. E, vamos lá. Centred. Rollet. Spinarec. Lunatone. Esterreptor. E energia tipo elétrico. Sim. Próximo pacotinho. Próximo pacotinho. Aqui. Zassion. Blipbug. Righorn. Wulu. Hitmore. Mantain. E Zig Zagundigal. Que bonita. Reverse Foil, né? Reverse Foil. Muito belo. E, agora, vamos para o último pacotinho. Último, que é Richa Rebelde. Vamos lá. Nose Pes. Wengu. Coffin. Medicham. Abomasnou. E... Energia. Ai, foi fraco. Nossa, achei fraca essa caixa. Acho que só valeu a pena porque veio a Eve, que é muito forte. E a caixa, porque a gente tava querendo caixa. Porque nós estamos organizando, colocando pelo tipo de Pokémon nas caixas, né? É. Ó, pelos tipos de Pokémon na caixa. Agora, tem caixa que tem mais de um tipo. Então, a gente tava querendo comprar mais caixas pra ficar em cada uma um tipo, né? De Pokémon. Mas são quantos no total? Acho que falta bastante ainda. São aqui uns 11? Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo tá percebido. Porque aqui tem todos os tipos, já? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Onze tipos. E aqui tem quantas caixas? Dois, quatro, seis, oito caixas. Faltam três, então, pra eu poder colocar cada tipo em uma caixa. Sim. E depois, à medida que a caixa for enchendo, a gente compra outro, né? Uhum. Então, tá. Vai organizar, colocar a Eve aí. Pronto. Do lado do Primer Red. Deixa eu ver de pertinho como ficou a Eve. A localização dela. Ah, ficou bom. Porque tinha poucos, né? Desse tipo. Você tinha dois, agora aumentou. Muito bom. Então... E isso, portanto, se você gostou, dá um papo, um like e... Tchau! 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 Tchau!